Você já percebeu que em toda a cidade tem o trabalho de arquitetos e urbanistas? Nos prédios sustentáveis e acessíveis, nas ruas, avenidas e ciclovias que facilitam a mobilidade urbana, na recuperação dos prédios históricos e áreas degradadas. Nos parques onde você passeia com a sua família, no auditório que você assiste a um show, como você vê, eles planejam e constroem mais que edifícios e ruas. Constroem a cidade que você vive. Conselho de Arquitetura e Urbanismo.